Passear de moto é maravilhoso, não é? Conforto, segurança, bem-estar, o que você necessita encontra-se em um só lugar. Peças, acessórios, serviços para sua moto, atendimento e rapidez e excelência de profissionais qualificados. Venha já conferir. Nosso endereço encontra-se na rua Laudemiro José da Rocha, número 26 da Abira, Pernambuco. Distribuidora Companhia Motopasses. Inovando com você. Organização Jackson e Equipo. É isso aí, meu irmão. Estamos mais uma vez por aqui. Bom dia, Genesi. Bom dia, galera. Isso aí, Genesi. Tome mais uma vez com o Capinha Sul. Galera, esse é o BRS Capinha Sul. Como todos já viram aí, os capinhadinhos de 6 metros de comprimento. A pomadinha desse efeito aí sem cair, beleza? Ele tem massa em pé de fibra, não tem pelo. Um excelente capinho. Alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar o número para contato. Uma vara dessa daqui, Genesi, custa 3 reais. E o pacote com 150, olha isso. O cliente acabou de comprar, graças a Deus. 150 reais. Valor mesmo para não faltar humildade com ninguém, beleza? Vou deixar o número é 87, o DDD, 999375861. Vai lá com o João Milton. Também tem o milho aqui, milho ensacado. O saquinho padrão desse saco de colocar carvão. Então, em média aí, uns 25 a 30 quilos. O valor do saco, 25 reais por unidade. Beleza? A quantidade que o cliente quiser, a gente se providencia para arrumar. Certo? Todas essas quarta-feira aqui em Itabira, no Fulval do Gado. Quem quiser, entre em contato pelo WhatsApp. E a gente passa os preços direitinho e vê a possibilidade de entrega do cabinho. Também tem os nelores pintados, tem os bezerros e tem um boi cruzante já. Se tiver interesse, pode dar um toque lá que a gente manda vídeo. Se for ao gosto do cara, ela vai a preço. Se der certo, maravilha. Se não der, é um amigo que a vida nos propõe. Na verdade, tenho muita amiga através do seu canal, através do Pedro Florencio. E fiz negócio bacana. Graças a Deus, me rendeu alguma coisa. E outra gente fez amizade. Quem sabe mais para frente, a gente não negoceia. Negocear com amigo é o que mais a gente necessita. Numa precisão, na verdade, mesmo que isso. Quero precisar de mim aqui, estou mais ódio, viu? Agradeço o trabalho de vocês. Gente, como eu falei em inúmeros vídeos aí. Vamos compartilhar, deixar aquele like. Fortalece o canal do cara. Ele merece sair cedo de casa. Fazer novos conteúdos, gravar novos conteúdos para vocês. Então, enfim, a gente só tem a ganhar. Eu que sou comerciante para vender. Para quem vai me comprar também, já através do canal, já. É um meio de transporte, na verdade, não é verdade? E para vocês que estão assistindo, ver novos conteúdos todas as quarta-feiras. Como ele vai trazendo novos conteúdos. A feira do currar do gado. Feira de Nelore. Enfim. Só tenho a agradecer a vocês, viu? Muito obrigado, Mendes. Vamos que vamos. Valeu. E aí, a câmera, Mendes. Olha aí, pessoal. A novidade é aqui, pessoal. Feira da troca. Tem de tudo aí, Mendes. Tem de tudo aqui. Tem de tudo aí, pessoal. Deixa o teu número. Amaury. Lembra não, é do rapaz aí. Certo, é do rapaz ali, né? Tem de Romildo aqui do Capim. Beleza. Qualquer coisa, ligar aí para a Romildo. Beleza, de Romildo, né? Do Lu, de dele. Macaco, pujão de gás, isso tudo aí. Certo. Pessoal, esse aqui é as coisas do Amaury, pessoal. Vejam só. Sacos vazios, sacos de alumínio para silagem, certo? Tem borrachado de piso de caminhão. Como vocês estão vendo, tem uma certa espessura. Muito resistente, certo? Tem os incensos de pesticida, pessoal. Muito usado aqui, ó. 30 palitos, certo? Dá para o mês inteiro, ok? E é isso aí, pessoal. Vejam aqui, ó. Esses aí são os objetos do Amaury. Beleza? Amaury, pode falar seu número? 809-8833-71848. Beleza, aí sim. Tem muito desse saco de alumínio aí também. Certo. Cato de alumínio. Muito bem feito, assim, para o bíblio, a paella de bíblio. Ok. Baratinho aí, a partir de 1,50, dependendo da quantidade. Certo. Ok. Vamos que vamos, pessoal. Olha aí, pessoal. E aí? Estamos por aqui, viu? Certo. Pode falar. Queijo de manteiga. Lá do Rio Grande do Norte. Nosso amigo Queto. R$35,00 o quilo. Queijo diferente, diferenciado. Saboroso. Primeira. Nós temos o queijo de quadro. Temos o queijo de... Manteiga. Manteiga. Temos a manteiga pura, viu? A JF. A qualidade é excelente. Pura. Você me encontra aqui nas quarta bandeira do Rio Grande do quadro. E a loja tem ao lado da rodoviária. A JF é ao lado da rodoviária aqui da nossa cidade. Beleza, vamos que vamos, valeu Jailson Bem pessoal, esse foi o vídeo, certo? Foi um pouco corrido, conta da chuva, poeira, o gado solto e outras coisas mais pessoal Aí estamos finalizando aqui com poucos acessórios, mas semana que vem tem mais, beleza? Vai ser dia 6 de setembro, que foi antecipado por causa da independência do Brasil, certo? Vamos que vamos, forte abraço, até mais um Tui